E voltamos com mais gameplay de Total War Three Kingdoms, continuando nossa campanha aqui com o velho brocha Galera, nos vídeos passados aí o microfone deu umas picotadas aí, ficou meio ruim Ora, tomara que esse problema não persista, tá? Eu vou rezar pra que ele não persista Vamos lá, vamos tomar esse lugar aqui Continuar nossa... Ih, não vai dar nesse turno não, filho da mãe Sacanagem, velho Ah, droga Tá bom, próximo turno eu tomo aqui esse lugar Vamos continuar aqui o nosso ataque covarde aqui Nas terras inimigas aqui Lá, tamo indo com o barquinho Pronto, tamo chegando aqui, cadê o outro barquinho? Eu vou lutar junto com esse exército aqui Esse exército aqui só vai lutar junto Eu vou atacar os lugares junto aqui Esse aqui vai levar quatro turnos pra chegar Não é muito? Puts, é muito tempo que ele leva pra chegar, hein? Tá, esse aqui vai levar quanto? Esse aqui vai chegar em um ou dois Em um ou dois turninhos esse aqui chega Vou vir até aqui Em um turno esse cara chega aqui Acho que em dois turnos eu tomo esse porto aqui do Salsal pra mim Cara, eu vou aleijar o exército principal do Salsal também aqui, ó O Guan Yu vai lutar com... Nossa, mano, será que ele vai tomar a capital imperial? Quem é o atual imperador aqui? É o Liu Bei ainda É o Liu Bei aqui embaixo, né? Puta merda Tá bom Eu vou meio que tentar Deixa eu aumentar a minha graça Pronto, agora eu sou super... Eu sou super legal Tá, eu não posso mais andar com nenhum exército A Sun Ren tá aqui embaixo Com o exército dela Não dá pra vir pra cá, galera Pra vir pra cá tem que vir por aqui por baixo E dar a volta Sem condições Eu vou tomar a capital do Menghu E vou tomar toda essa capital aqui pra mim Depois eu... Essa região aqui eu vou tomar Do Shamok Aí eu vou unificar essas três provínciazinhas aqui Vamos passar o turno Não tem acho que nada pra dar upgrade aqui, não Na real, esse lugar aqui dá pra... Dá pra desisentar de imposto Mas vai dar revolta É... Vamos... Vamos... Vamos desisentar Desisentar de imposto Vamos diminuir aqui a alíquota Eles consomem muita comida, velho Ou lugar pra consumir alimento, hein Não tem problema não Vambora Eu preciso casar os meus filhos Os filhos do... Do protagonista Do... Do... Do velho Tem que se precisam casar Vamos passar Maluco Não teve nenhuma diplomacia Nesse turno aqui Foi tipo muito suave A guerra tá rolando Rolando é isso mesmo Vamos diminuir a carga tributária Aqui em Changchai Eu preciso construir coisa que dá ordem pública Sendo sincerão Na moral Porra, peraí Ô jogo zoado Renda de comércio e indústria Eu vou deixar Cara, não Eu preciso construir ordem pública nesses lugares Produção de alimento deixa Importante Comércio deixa Prestígio deixa Será que prestígio é melhor Será que não é melhor ordem pública Menos corrupção Eu acho que eu vou desfazer esse prédio aqui Eu vou colocar ordem pública Deixa eu isentar de imposto aqui Pronto Isentei Deixa do jeito que tá ali Enquanto tá pra eu recuperar as coisas Próximo turno eu construo ordem pública aqui Porque essa capital aqui não pode ficar sem Sem dinheiro não, cara Vamos lá, vamos casar meus filhos Cadê minha árvore genealógica? Você tem que casar Pronto Já casou, né? Você tem que casar também Preciso casar todos meus filhos, cara Antes que eles fiquem velhos e morram em batalha E esses dois novinhos aqui não precisam casar, não Beleza Meus filhos estão todos se casando Cadê as esposas aqui? Nobres da corte aqui Shen Jinbao e Xu Xu Ning Nossa, que nomes legais aí, Diogo Obrigado Eu agora preciso Aqui um cano Por que que a ordem pública tá tão ruim? População Hum, população muito grande Talvez Tirar isso aqui E colocar um prédio militar Que diminui a população Seria interessante Vou começar a melhorar, né? Fazer o managing das coisas aqui Vamos capturar agora isso aqui Comida vai subir, né? Agora que eu vi, mano O Xixi tá com 75 anos Será que eu vou morrer de velhice? Será que tipo Eu morro de velhice Ou eu me torno imperador da China antes? Tem esse problema, né, galera? 75 anos, cara Cara, 75 anos Quem é que vivia até os 75 anos Na China antiga? Ninguém, né? Acho que ninguém vivia 75 anos Nessa época Talvez, sei lá Um cara bem Rico Conseguia viver tudo isso Você tá equipada Com um baú de senhor Você tá equipado Com um baú merda Você tá equipada Com um baú também No exército do Xixi Esse cara tá sem itens, velho Aril de Brincation Um Itimima, hein? Equipa alguma coisa em você aí Beleza Instinto É, deixa uns itens maneiros aqui Bom Tomado aqui o território O Xamu Que tá mais próximo De ser humilhado Daqui a pouco, né? Eu poderia descer aqui Tomar a casa de Xa Deixa eu ver aqui Vou tomar Fuling Que é a capital aqui Acho que eu vou deixar Pro velho tomar a capital E a outra personagem Tomar a casa de Xa Que tá bem aqui do lado Que é esse lugar aqui Do ladinho Deixa eu vir pra cá Acho que é melhor A gente toma essa casa de Xa Aqui dele Ah, olha aqui Essa cidadezinha Eu não vou desenvolver Essa cidade, tá? Deixa ela do jeito que tá Sinceramente Deixa do jeito que tá Hum Cadê o Mulu? O Mulu tava bem aqui Enchendo o nosso saco Desapareceu o Mulu Eu acho que eu vou tomar Essa região aqui Então Porque É a capital do Menhu Do maluco No próximo turno eu tomo isso aqui Ou eu não vou conseguir Tomar isso no próximo turno Por causa da Da habilidade de andar Que a gente perde aqui Nesse Esse matagal Aqui nas selvas É foda, mano Vamos continuar Vamos continuar aqui Nosso ataque Anfíbio Nosso esquadrão Anfíbio Vambora Esquadrão Anfíbio Adorei o nome, mano Esquadrão Anfíbio Atacar Ó, peraí Tem uma madeireira aqui Pronto Tem uma madeireira aqui Do inimigo Eu vou tomar ela pra mim Eu já posso começar A sabotar ele No próximo turno Eu tomo essa madeireira aqui Vazo pelo rio Eu vou ficar saqueando As terras do Salsal Eu vou ficar Vou ficar fazendo isso Vamos vir pra cá Vambora 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 Aí Pronto Que sorte, hein No próximo turno Eu vou Eu vou Sabotar esse porto Aqui pra mim Talvez eu tome Esse lugar aqui Pra mim E fique aqui Tipo uma base Mas o Salsal Vai ter o que ele merece Desgraçado Aqui Eu não sei se eu dou upgrade Que eu vou consumir Muita comida Acho que eu vou guardar Um pouco de upgrade Eu não vou fazer Aqui vai consumir Seis de comida Cidade Acho que vale a pena, hein Ainda vai aumentar A população Pronto População tá sendo um problema Na ordem pública De lugares É bom Upgradar As cidades Dá pra colocar As mulheres Aqui pra lutar, né A mulher Desse meu Desse meu filho Aqui Pode ser uma Generoa Nesse exército Dele aqui Com cavalinhos Assim como A mulher Desse outro Filho aqui Pode ser uma Generoa Também Talvez eu faça Uns exércitos Maiores Aqui Não tem nada Pra gente upar Coisas vão melhorar Daqui a um nível Ou outro, né E acho que é só Passar o turno aqui Galera Ah, tem esse cara Aqui embaixo Não, não tem não Esse cara que tava Aqui embaixo Era o cara Que eu mandei vazar Vamos lá Ai, ai, ai Qual que é a guarnição Que tem nesse lugar aqui Ah, é uma guarnição Fraquíssima, mano O main rua Não deu upgrade Aí Nossa senhora O capitão do centro Líder do norte Jurou lealdade Lealdade Ai, o Anshal Agora ele conta Com uma força Formidável A disposição Maluco Ok Alguém ganhou Muitas coisas Aí No norte O exército do norte Bom Não é aqui Ae Desfizemos aqui A parada aqui Nesse Nessa cidade aqui Eu ia fazer Coisa militar, né Que diminui a população Alistamento Pronto Alistamento E aqui Nas capital Aqui Da Lei de Lei de Wu Que tava dando problema Eu ia fazer Ordem pública Pronto Vamos lá Temos upgrade Aqui Mais um upgrade Vamos ver se Não sei se dá pra isentar De imposto Cara Foda Não dá pra isentar Vamos isentar Vai por um turno Mais ou menos Cara Esse maluco Ganhou um exército De coisas muito roubadas Aqui Pra se ter no exército Tá Olha o que aconteceu Galera Primeiro eu vou Resolver esse problema Aqui Depois eu mostro O que aconteceu Pra vocês Vamos tomar Esse lugar Aqui Ou não dá Não dá Porque eu passei Estação em Terras hostis Eu odeio isso Esse jogo Trola a gente Tá ligado Aqui também não dá Olha que troll Passou a estação Em terras hostis Esse jogo Velho Ah Tá bom Beleza Cadê o inimigo Aqui Que ia vir pra cá Era o Mulu Eu acho que eu consigo Lutar com ele Vamos lá Nossa primeira batalha Derrota corajosa Não é derrota corajosa Ele se rendeu Ele se rendeu Se ferrou Mano Espoliar e ocupar Espoliar e ocupar Seria interessante Né Vamos só ocupar Eu não tô querendo Matar ninguém Beleza O Mulu Desistiu Eu ia lutar com ele Mas exigir rendição Foi mil vezes melhor Mil vezes melhor Olha o que aconteceu Aqui que eu ia falar O Chamô Que atacou a gente Por aqui Ele tá com o Doji No exército E o Doji Acho que tem Não tem Ele não tem elefante Tem essa mulher E ela tem uns elefantes De guerra O ponto é o seguinte Eu tenho guerrilha Eu tenho posicionamento De guerrilha Erudição Não 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 Se eu tivesse posicionamento De guerrilha Que é esse aqui Compostura Né Que eu pegaria Batalha noturna Eu poderia atacar Esse inimigo aqui E acabar com ele Antes dele chegar em mim Mas eu não vou conseguir Então eu vou vir pra cá Pra dentro desse lugar aqui E recrutar Recrutar unidade No próximo turno Enquanto eu corro Pra cá Pra esse lado aqui Com o velho Tomara que o Xixi Não morra de velhice Mano 75 anos Tá louco Eu queria tomar Eu queria tomar essa capital Aqui Aí eu ia acabar Com o Xamu Que eu ia aleijar ele Eu acho que Pelo menos um exército Dele vai vir pra cá Não é possível Que eles vão deixar Eu tomar Todo esse território aqui E eles só não vão vir aqui Alguém vai vir aqui Dar um jeito aqui No território Que a gente pegou Cliquei de novo Aqui na parada Sobrou pouquíssimo dinheiro Acho que não sobrou dinheiro Pra nada Sendo muito sincero É isso mano Vambora Vamos passar o turno E rezar pra não ser atacado Por esse inimigo Acho que é bom A gente ficar Emboscado aqui Se o exército inimigo aparecer A gente tá safe Fica em posição De emboscada aqui Pra ficar safe De um ataque Aê Saqueadores foram destruídos O Xamu Que Ó nasceu um bebê Nasceu um filho Graças ao imperador Ele envia apoio O maluco Custo de recrutamento Manutenção O imperador Olha isso cara O imperador O imperador Maluco O imperador O imperador Mandou um mega apoio Pro meu exército Tipo não é pouco É mega Ah Landro Imperador Imperador Foda Obrigado aí Imperador Graças ao meu apoio Ao império Vale a pena Vale a pena galera Tu jogar de Xixi Que é o velho E ser leal Ao império Diplomacia O chamou Que o cara Largaram lá Não são mais amigos É aquilo né Vai chegar uma hora Que os caras Não vão ser mais amiguinhos Vamos fazer um negócio De guarnição aqui Indústria Vamos fazer um negócio Aqui de infraestrutura militar Pronto Não tem mais dinheiro Desculpa Acabou a grana My grana Is over Vamos vir pra cá Pra berolinha Do território Eu adoro a China Mano A China tem todos Os biomas Galera A China tem biomas Frio Bioma Bioma Deserte Com a porra toda Acho que no próximo turno Eu consigo atacar Esse lugar aqui Cadê meus exércitos O cara passou Pelo lado aqui Passou Olha aqui mano Acho que eu derroto Esse exército aqui Do rei Shamoki Na moral Eu acho que eu tenho que acabar Com o exército de alguém Tipo tem que ser Eu tenho que acabar com o exército Nossa tem tigre Velho Tem tigre Cara Cadê o velho O xixi Vai demorar hein xixi Dá sacanagem né velho O velho que não chega É esse maldito território Maldito território na mano Eu vou vir pra cá Atacar eles no próximo turno E vou acabar com eles Pronto Eu vou acabar aqui Com o território do Shamoki Esse é meu Vamos tomar os lugares aqui Que eu tinha dito Que eu ia tomar No turno passado Pronto Esse aqui é meu Vitória acirrada Vamos lutar a noite Esse é meu Não vou nem perder meu tempo Olha o tanto de kill galera 100 100 200 Esse cara mataram muito Perdi graça imperial Sinto muito Desculpa imperador Perdona-me Imperador Perdona-me Vamos tomar aqui agora Madeireira aqui Vitória acirrada de novo Vitória incontestável Legal Pronto Que o que o que o que o que o que o mano Só que o Espada versus lança É meu Beleza Um puro sangue branco Olha um cavalinho Eu nunca perdi tanta graça imperial Num turno Quanto eu tô perdendo Nisso aqui Eu acho que é bom Só largar esses caras Aqui agora Pronto Vocês fiquem aqui Com o território Que vocês pegaram Alegria de pobre Dura pouco Vocês aguentem aí E eu vou atacar O Shamok Eu vou tentar perder Menos soldados possíveis Pra não ser bazucado Por aquela mulher ali Com os elefantes Porque é o que vai acontecer Comigo Derrota corajosa Será mesmo Uma derrota corajosa Será mesmo Uma derrota corajosa Será Vamos lá Let's go Ok Lembrando Floresta Ah esses inimigos Cara Eu odeio os Na moral Eu lutei Contra eles Durante um tempão A ponto de conhecer Esses inimigos aí E olha Olha o relevo Olha o local Que a gente se encontra Mano Vamos fazer Vamos fazer a formação Aqui Atrás das árvores Local que a gente se encontra Não é nem um pouco bom Pra lutar Faz formação Aqui Faz formação Aqui Faz formação Aqui Aqui Bota os dois Aqui Tem a velha coroca Aqui Cara É o seguinte É isso É sobrevivência Não tem nem como ver O inimigo Olha que interessante Vamos lá Vamos Revelar o inimigo A gente tem que revelar o cara Fazer ele aparecer pra gente Não tem cavalo Não tem cavalo Droga Putz Eu tô cansado Tem esse problema Não É melhor ficar parado aqui É melhor a gente não ir pra cima Não Porque eu tô cansado Os Naman Eles fazem a gente ficar cansado Vamos ficar parado Aqui Até a gente se recuperar Deixa que eles venham Pra cima da gente Deixar o Juanzi Sair de muito cansado Pra cansado Senão ele luta mal Muito cansado Pra cansado Essa aqui tá cansada Esse aqui tá cansado Cansado Porra Mas aí Não vai sair nunca Esse miasma Afeta Ali Os inimigos ali Olha eles ali na frente Eu preciso matar os tigres Galera O problema são esses malditos tigres Se eu puder meter balista Putz Mas aí ele solta o tigre Como é que fica Será que faz diferença Eu matar tigres ou não Acho que não faz diferença Nenhuma O foda é que A gente não pode lutar no mato Lutou no mato Já era Lutou no mato Perdeu Acho que se eu duelar com o Doge Eu mato o Doge Putz É tudo amigo Cara Duelar com um deles Faz o outro entrar em range Rapaz E quanta complicação Lutar contra Esses bárbaros aqui Né Vai dar tiro de balista Nos tigres E nos inimigos normais Acho que é o melhor Melhor alvo De balista aqui Vamos ver Toma Vamos mirar nos guerreiros tigres Vamos lá Vai cair Tirão de balista Tirão de balista Ai Nossa senhora Tá matando Morreu um tigrinho aqui Morreu mais dois Tá morrendo mais Tá morrendo mais Acho que meio que chega De atirar nos tigrinhos ali Né Vamos atirar nos lanceiros aqui Já morreu muito tigrinho Melhor atirar nos lanceiros aqui Nossa balista Tá matando demais Cara Opa Mais tigre Podoqueiros tigres Esses aqui vão dar problema também pra gente Tem que mandar matar também Como dizia o alborguete Vê se não tem que mandar matar Toma Esse aqui Morrendo pra Ah Tá fugindo Quando o mestre morre Nossa senhora Balista Tá arregaçando Por que que essa mulher entrou em duelo Por que que essa mulher entrou em duelo Que loucura Ah Eu esqueci Se você não Se você não aceita o duelo Se você não Aperta o botão de recusa O jogo aceita sozinho O duelo Eu esqueci Ela vai perder É claro Mas foi mal Vamos meter tiro nos caras agora Nossa Mas o Shamok Vai me esbagaçar Nesse duelo aqui Essa mulher nível 2 Não aguenta não Os tigre estão arregaçando Aqui os caras Com o machado Queria duelar com alguém Mano Vai rolar Ô Ô Ô Ô Balista Ô Ô Ô Que porra é essa Eu não vou mandar duelar não Mano Pronto Retirada honrosa Eu ganhei coisas positivas agora Eu acho que o Shamok Sendo muito sincero aqui Eu acho que o Shamok Ele tem a habilidade de forçar você a duelar Porque eu não vi que o duelo tinha acontecido Eu acho que eu fui forçado a duelar por ele Foi uma habilidade do personagem Não pareceu ser um negócio normal ali Eu acho que ele é tão poderoso Como um personagem heróico Ele me forçou a duelar E eu não tive escolha Sabe o que é estranho? Esses caras não estão nem lutando Tá todo mundo longe Ataca aqui Tá dando tudo certo Nossa senhora Tá todo mundo tomando flechada aqui Duelar Ninguém quer duelar Putz Os caras fiel aqui Um Show They are in the soup A Que Let's A Então os caras não estão atacando a gente. Gente, mano, que estranho, né? Sei lá. Esquisito. Vamos mirar com a balista no Shamoku. E se a gente dá um dano bom nele. Agora tá vindo pra cima. Desgraçado, velho. Nossa, tomou um tirão. Maluco. Ninguém quer duelar comigo. Pronto, fizemos fugir aqui. Ó, o cara desativou todo mundo aqui. A defesa de geral aqui. Ué, perdi os cavalos. Droga. Maldição. Não queria ter perdido meus cavalinhos. Por que que eu tô lutando mal? Ah, evasão. Outras coisas também. Maluco. Ó o dano que a gente consegue causar nos caras aqui. Recua pra não morrer. Como é que esses caras matam todos? Os selvagens são muito fortes, cara. Vai embora. Como é que vocês não fogem, cara? Esse aqui tá tomando um monte de flechada no rabo, mano. É muito engraçado. Aí, acabou aqui. Essa força, esses forças do vale. São unidades que eu nunca vou entender. Porque eles não tem nada. Não tem resistência. Eles só tem dano. E eles continuam lutando até morrer, velho. Agressão, boa investida. Bom contra escudo. Acho que é por isso, né? Bom contra escudo. Vamos atrás do chamoto, vai. Ganhamos. Vitória aqui. Acho que eu não vou nem correr atrás de ninguém. Não dá pra correr atrás dos selvagens. Não dá pra correr atrás dos selvagens. Aê! Está derrotado, Rei Shamoki. Olha! Uxi, se ele... Eu tinha esse cara como aliado quando eu jogava. Acho que eu vou executar esse cara, velho. Eu posso até recrutar ele. Ele é bem... Nossa, acho que eu vou recrutar um general na mão. Pronto. Esse exército aqui do Shamoki consegue tomar alguma coisa? Tipo... Acho que eles tomam esse lugar aqui, na moral. Eu acho que eles tomam qualquer outro lugar que a gente... Deixar, tá ligado? Não tem como impedir. Agora que eu vi. Ele é muito forte. É... Eu fiz o que eu pude aqui, nesse combate aqui. Vamos ficar... Vamos ficar emboscada? Ficar invisível? No modo emboscada? Talvez a gente consiga... Não apanhar. Cadê o lugar que eu preciso dar upgrade? E se o microfone estiver zoado, galera? Isso eu só vou saber depois que eu gravar, tá? E meio que... É difícil consertar. Então eu já peço desculpas logo. Eu vou ter... Pra consertar o meu microfone zoado, eu teria que comprar outro microfone. Então eu já peço desculpas aí. Alistamento... Acho que aqui é bom. Uma província militar aqui. Cara... O que eu faço, velho? Tipo... Fundo um exército aqui. Esse lugar aqui... Esse lugar aqui não consegue dar conta. Deixa eu terminar aqui. Pronto. Eu terminei aqui a construção, mas acho que esse lugar não dá conta não, velho. Esse lugar definitivamente não dá conta. De defender desses inimigos aí. Vamos ver o que o Chamuque vai fazer. Eu vou tomar a capital dele. Como é que falta aqui pra eu virar rei? Falta bastante ponto, hein? A luta foi bacana ali, né? Vamos passar o turno. Como é que tá lá do outro lado? Ninguém pode andar. Tchau. Caramba, galera. O Império Han virou vassalo. Ih! Gong Susan agora capturou o Imperador. Caramba! Beleza. Onde que é a sede do Império agora? Onde que tá o Imperador agora? Que merda! Holy shit, man! Holy shit, man! Criar vassalo. Wanshu, Lady Wu. Não tem nem como. Deixa eu ver aqui o negócio do Imperador. Agora é o Gong Susan, que é o Imperador agora. O Ducado de Yan. Que droga! É, mas ele tem pouquíssimo poder aqui. Pouquíssima graça, né? Os selvagens nem aparecem na barrinha. Isso é engraçado. Selvagens podiam aparecer na barrinha, né? Pra gente poder, sei lá, olhar pra eles e falar, ó, vocês estão aqui porque a gente considera vocês, né? Eu tô com mais dois agora de ordem pública. Eu consegui consertar a ordem pública desse território aqui, galera. Não sei como, mas eu consegui. Aqui eu podia fazer uma cidade pra melhorar também. Deixa eu só ver uma parada aqui. As tarefas tão indo bem. Os inimigos que a gente tava preocupado, eles se ferraram. Eles não concluíram. Então, tomar aqui. É nosso. É agora, mano. É agora que a gente dá um jeito nesse Shamu aqui. Ele não vai conseguir... Aê, tesouro. Chances de ganhar um auxiliar. Ok. Nossa, vestimenta... Maluco. Eu ganhei coisas boas aqui. Deixa eu dar upgrade no meu camarada aqui. Aê, vamos lá. Vamos lá, meu amigo. Vamos pegar autoridade pra você. Ah, eu vou ganhar. Eu não ganhei agora, não. Eu irei ganhar. Ok. Aqui é uma cidade do aço. É muito útil. Aqui tem que dar upgrade nessas coisas. Vamos lá, velho. Xixi. Eu não sei se eu tenho que tomar a capital. Dá pra tomar ela um turno só? Acho que dá, hein? Vitória incontestável. Beleza, tomei a capital. Daqui a pouco chamou que pede arrego. Daqui a pouco ele vai virar e vai falar... Por favor. Me deixe em paz. Não me mate. Esse tipo de coisa. Ninguém passou por mim aqui. Pra me atacar. Olha que engraçado. Nem essa mulher aqui. Nem o Shamoki. Vamos vir pra cá. Eu não tenho como atacar ela. Eu acho que o Shamoki vai tomar esse território aqui, mano. Não tenho como impedir ele de tomar. Será que como? Será que como? Será? Será, maluco? Maluco? O X-Celin? Será que eu uso o próprio general dele pra lutar contra ele? Ou eu uso o general meu? Eu vou usar o general dele pra lutar contra ele, mano. Vamos usar. Vou acabar com ele. Vou usar o próprio poder dele contra ele mesmo. Constrói o que aqui? Aqui eu não sei o que fazer. Porque se eu atacar essa cidade eu vou perder. A superintendência. Não tem muito o que fazer. Acho que eu vou recrutar as esposas dos caras. Quem é a esposa do Liu Dai? Ou do Shi Wei? Uhum. Acho que eu vou recrutar a esposa de um deles aqui. Pronto. Pronto. Coloca essa mulher aqui. Coloca um cavalinho aqui com ela. Coloca uma... Cavalaria de espadachim de Jean. Pronto. Aqui eu vou recrutar mais uma. Aqui eu já vou preparar um exército de... Um pequeno exército de invasão. Limpice. Pronto. O dinheiro tá bom, cara. Dá pra fazer essas coisas. Vou recrutar mais uma cavalaria de cada um aqui. Pronto. GG, maluco. E ela vai junto com os cavalos. Não tem essa não. Equipar algo nela. Ela é muito fraca. Ela não merece não. A gente não merece nada. A gente não merece nada. Ela tem 100% de contentamento. Ela é da família. Se foda. Deixa todo mundo junto aqui. E reza pra não morrer ninguém, mano. Então vamos ver aqui. Dá pra sabotar o exército do Shamoke. Fadiga, menos suprimento. Renda de campesinato. Construção, experiência. Influência de comércio. Fazer alguém descasar. Cara, eu acho que eu vou pegar bônus de campesinato. Pronto. 7 mil. Nossa, que grana, mano. Nossa, nossa grana tá subindo muito. Agora eu tenho que pensar. What do I do, man? Porque essa guarnição. Plus esse cara aqui. Talvez, talvez eu consiga. Talvez eu não consiga defender. Dá pra equipar esse maluco aqui? Dá pra equipar com machado? Bom. Dá pra equipar uma armadura? Não dá. Dá pra equipar um cavalo? Tá. Ah, não. Qual acessório se ele é melhor aqui? Como é que faz isso aqui? Pronto. Instinto. Porradeiro, mano. Vamos tentar. Vamos lá. É o seguinte. Passo o turno. O exército dessa baranga aqui eu não sei o que fazer. Vamos pegar a nossa árvore de treinamento aqui. Eu vou pegar menos manutenção de estrutura, vai. Bom, eu pego experiência de personagem. Eu esqueci de pegar isso aqui. Bom, galera. Eu vou passar o turno, mas eu vou encerrar depois do próximo turno, beleza? Pra gente fazer o próximo turno no próximo vídeo. Vamos ver o que vai dar. É, galera. Nossa, o que é isso? Uma trama engenhosa. Menos crescimento populacional. Bom, caguei. Bom, sabotaram a gente como sempre. A lei de um entranguear com não sei o que. Bom, é o seguinte. Fizeram um cerco aqui. O Chamoke e a vagabunda dele fizeram um cerco aqui. Eu vou ter que me virar no próximo vídeo, galera. Eu acho que eu chego aqui com o velho e eu consigo auxiliar a mulher dele aqui. Ela sozinha não peita esses dois aqui. Talvez com a guarnição junto ela peite. Não sei. Asiáticas não têm peito. Mas até o próximo vídeo, galera. Fui. Obrigado.